A Luz de Vida A Sopra! A Luz de Vida A Luz de Vida Muitas Felicidades Muitos Anos Vem Dudu, Dudu, Dudu Viva Dudu Viva Dudu Aí Doutor Geraldo Mazella Onde que todo mundo chegou aqui agora? Ô Dudu Deixa eu te falar Dudu Você falou, mas eu tô tão preocupado É o castelo É o castelo de Xenonçô O castelo de Xenonçô Tá vendo? Não enrolo quase a língua Aí veio todo mundo, olha lá A trapo tá levantando a mão, olha lá É eu, Magela Magela tá atrás do meu chifre Minha mãe e aquela dali A futura ex-esposa, né? Chegamos agora no castelo As senhoritas As senhoritas aqui Dá um tchauzinho Dá um tchau Dá um tchau aqui vocês Dá tchau Dá aquele sorriso Olha esse negro Sorriso com o gato Agora a gente vai no próximo castelo Estão prontos? Tá todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Pronto Então vamos lá Partiu? Amém Partiu Partiu o chão bom, minha filha Bom dia senhores Vamos fazer um piquenique Vamos fazer um piquenique agora Vamos fazer um piquenique agora O que vocês estão achando do passeio? Maravilha Maravilha, maravilha Um castelo bonito Esse É uma das É uma das riquezas É uma das riquezas da França É esse e outros castelos mais Entendeu? É verdade Inclusive Tem o maior castelo do mundo Tá aqui na França Que é o de Versalhes É verdade E se não me engano esse aqui Que é o castelo da concubina O Juli Esse aqui? É Aqui é o hotel Tem dois quartos Quer dizer Tem um quarto aqui em cima E o outro lá embaixo A escada Dá um oi Tem uma televisãozinha E aqui é o banheiro Só que a Leila tá lá dentro Meu Deus do céu Ah, ah Maravilha Maravilha Oi Você pode me arragar Você pode me arragar Você pode me arragar E aí Leila E aí Leila E aí Leila Qual que é a sensação? Nossa E aí Leila Nossa que lindo Leila Leila vai tirar uma foto aqui Em frente à torre Olha aqui Leila Qual? Pera aí Pela cara dele Deixa eu ver se ele tá feliz Vai Maravilha Sai daí Leila Bom dia Estamos indo pra onde pessoal? Para Os turistas E depois Holanda É Pra ser mais exato Em Amsterdã Exatamente E aí gostaram do passeio de ontem? Ótimo Maravilha Foi cansativo Mas valeu a pena né? Claro Não 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 Cansaço Foi vencido pela vontade Pelo prazer Bom e de outras que vem né? É verdade E claro que nós vamos voltar aqui Se Deus quiser né? Se for da vontade do pai Não sei daqui um ano, dois anos, três anos Mas vamos voltar Amém Se for da vontade do pai nós voltamos Claro Agora partiu Bélgica né? Isso É nóis É nosso primeiro destino Amém A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A minha casa é guardada Noitava a trave e difícil E onde eu vejo o jardim Que é esbarado e difícil E pra mim é sobra rosa Que a sorte de rosa e jardim Que Deus seja vermelha e branca Como se fosse pra mim A rosa vermelha é do quem querer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer É um selador Eu sei que as duas são minhas Olha o tamanho Da igreja Estamos em Bruxelas O problema não é sair de lá A história é tão vasta né? E aí pessoal Onde é que vocês estão? Onde é que nós estamos? Onde que a gente está? Bélgica Qual cidade? Bruxelas, capital da Bélgica Isso aí ó Europa Olha só Eu vou falar aí pro senhor Quem é esse rapaz aí que o senhor está perto? Esse rapaz que aqui está Foi o maior mordedor de fronha Da Bélgica Aliás da Europa Isso gostava de morder uma fronha Tinha de até engolir uma fronha E aí Lidinha Dá vontade? Olha as minhas crianças Olha a cara das minhas crianças Olha as minhas crianças Olha as minhas crianças Olha as minhas crianças Legal Olha que gostoso Olha São coisas gostosas Eu quero esse aqui Eita Esse aí Não, esse aqui é bem melhor Pessoal Esse aqui é o Wifo E Para quem não conhece É um chocolate branco aqui Da Bélgica O melhor chocolate do mundo Tá? Para quem não conhece Está aqui ó O melhor chocolate do mundo O Wifo E eu magela E vou comê-lo daqui a pouco Certo? Exatamente E levarei o gosto para vocês Quando eu estiver aí no Brasil Bacana? Pronto É só Foi Onde é que nós estamos? Nós estamos em Amsterdã Aqui Aqui na Holanda Terra bonita Cidade bonita Coisa maravilhosa Né? Bacana mesmo Eu nunca pensei que eu ia passar aqui Igual eu estou passando agora Que maravilha Importante demais Viu? Na vida de qualquer um Foi Foi, vamos Pronto É um vídeo Isso aqui é o máximo Pronto Pronto Vamos entrar no barco agora ó Vamos entrar na balsa né vô? Exatamente Exatamente Vamos entrar no barco Ali naquele prédio Naquele prédio Lá em cima Tem uns balanços Quando a gente chega na porta assim A gente chega com os pés no lugar assim Não tem problema Vocês caem aqui Vai Dá tchau aqui ó vocês Dá tchau Dá tchau pro vídeo Olha lá o outro barco lá ó Cuidado vai ser atropelado Sai daí mulher Não Vem aqui, vou nessa roda aqui Dá oi, mãe Mostra aí onde é que o senhor tá Isso aqui é o que? Aí atrás Isso aqui é o palácio do rei E da rainha, da onde? Do rei e da rainha da Holanda Exatamente Quando eu tive a vez passada eu tirei E agora novamente, hoje Hoje O pessoal tá olhando pra ele, ó Agora eles estão na primeira cidade, a maior cidade da Bélgica, Antwerpen Agora Abraçado Abraçado com o Encomando Um Eiffel Um chocolate que é o que tá aqui na mesa de esporte Vocês devem engajar Eu, mas a Francisco Vamos ver Nós vamos comer Agora vamos comer Valeu Valeu E aí